A Organização Mundial de Saúde recomenda que cada pessoa deve consumir no máximo 18 quilos de açúcar por ano. Por ano. Eu acho que eu ultrapassei. Mas é fato que o brasileiro ama um docinho e claro, assim como eu, extrapola a conta fácil, dona Salsi. Exatamente, é aí. Claro que o SP no ar foi às ruas descobrir quais são as novidades que tem deixado o Paulo estando com a água na boca. O que ela, que sempre faz as nossas reportagens especiais, Júlia Ballarini, foi descobrir quais são essas sobremesas. Só faltou trazer uma dessas pra gente, né André? Repórter Magali. Vamos ver. Um doce depois do almoço cai muito bem, não é? Já almoçamos, pegamos um tempinho do horário de almoço pra vir comer uma barquinha aqui. A paixão por doces é tanta que tem gente que já almoça pensando na sobremesa. Eu já almoço ou acordo pensando na sobremesa já. Antes do almoço a gente já pensa no que vai comer depois. E tem cada um de tirar o fôlego. E se você gosta de doce, esqueça as sobremesas tradicionais, convencionais. Acrescente um monte de guloseimas, porque o céu é o limite. E vira essa mesa aqui, ó, recheada, como nesta cafeteria aqui na Zona Leste da cidade. Você vê uma barca, mas não tem nem sushi, nem sashimi. O escondidinho não tem carne seca e nem camarão, carne moída. E a lasanha não é de queijo e presunto. Aralice, como você teve essa ideia tão criativa, esses doces super bonitos e apetitosos, né? Isso, a gente pegou o salgado, transformou no doce pra deixar o cliente curioso, né? Deixa eu ver o que é essa lasanha de chocolate. Deixa eu ver o que é essa coxinha de brigadeiro. Então a gente tirou do tradicional e trouxe pra uma coisa diferente e com muito, muito recheio. Todo mundo fica de queixo caído, porque assim a gente coloca o ganache, mas não é o ganache, é muito ganache, é muito brigadeiro, é muito creme de avelã. Então o pessoal fica doido, já quer tirar foto e já fica até com dó de comer de tudo tão grande, né? E a pizza aqui não tem nem mussarela, nem catupiry. O que leva nessa pizza bonita aqui? A massa da pizza, né? É uma massa de bolo sequinha e aqui a gente coloca os brigadeiros, os chocolates, biscoito, morango. E é uma sobremesa diferente, né? Agora, o cliente aqui, se ele for indeciso, não tem problema. Se ele quiser um chocolate, um brigadeiro, um bolo, fica tudo junto e misturado. Coloca sorvete, coloca creme e a gente vai acrescentando. Olá, dá licença. Eu fiquei super curiosa pra saber como essa lasanha é preparada. Aralice, esses são os ingredientes e o que leva nessa lasanha de chocolate. Vamos lá. A massa, no caso da lasanha, é um bolinho de chocolate, né? Você procura fazer um bolinho bem fofinho. E cortado em camadas, olha só esse detalhe aqui, né? Isso, você corta um quadradinho e a gente aqui na loja costuma cortar em três camadas. Mas aí você pode usar só a criatividade, fazer o que você achar melhor. Aqui a gente vai colocar um ganache. Então eu faço o quê? Um quadro de chocolate, olha lá, com bastante chocolate. Aí eu vou intercalando. Eu coloco uma camada de bolo e aqui é um brigadeiro branco que a gente tem. Uma camada de brigadeiro branco, com muito brigadeiro. Aí quando a gente acha que tá bom, fica ainda melhor. Fica melhor, porque as camadas têm que ir se repetindo, né? São três camadas. São três camadas de massa e umas cinco de recheio. Pra ficar tudo bem gordo, olha lá. E aqui eu coloco mais uma camada de brigadeiro. Aí você pode usar só a criatividade. Pode fazer um brigadeiro de morango, o que você achar melhor. A cereja do bolo, olha lá. A gente coloca esses chocolates e muito creme de avelã, olha lá. Esse, no caso, é o queijo ralado da lasanha, sei lá. E é essa a nossa lasanha de chocolate. André, eu tô super indecisa. Então eu vou fazer esse sacrifício de provar um pouquinho de cada. Você já ouviu falar sobre Bubble Waffle? Alguma coisa relacionada ao waffle. Confesso que eu também nunca tinha ouvido e nem visto. E realmente, essa sobremesa é bem diferente. Veio lá de longe, lá de Hong Kong. E a Kiendas, que trouxe aqui pra São Paulo. E é bem diferente, né, Kiendas? A gente tá preparando aqui essa massinha. Como você teve essa ideia de trazer aqui pra capital paulista? Então, eu, na verdade, trabalhei com importação, viajava bastante pela Ásia. E uma das vezes que eu tava em Hong Kong, na China, eu vi essa massa, vi pessoas comendo. Falei, gente, o que é isso? Parece uma delícia. Experimentei, aí eu adorei e decidi abrir uma loja aqui em São Paulo. Bubble Waffle é bolha, né? E o waffle é o jeito de fazer, que são duas chapas quentes com a massa no meio. É muito cheiroso e bem gostoso também. Você tem ideia da quantidade de açúcar que consome por ano? Eu posso imaginar que não, porque é muito difícil alguém fazer esse tipo de cálculo, né? Mas um estudo apontou que, em média, o brasileiro chega a consumir 30 sacos iguais a este. Ou seja, 30 quilos anualmente. Então, aprecie com moderação. São Paulo todos já sabem, minhas queridas e meus queridos, né? Que esta donzela, linda, maravilhosa, é magra de ruim. Não tem como. Ô bichinho pra comer! No interior, fala assim, Salsão, ó. Diz que é só com, é uma tripa só, né? Não é possível. Júlia Ballarini, só nessas provações suas, nessas degustações que a gente viu na matéria. Primeiro, ficou claro que você é a mensageira da tentação. Segundo, você já ultrapassou esses 18 quilos faz tempo, hein? Sem dúvida, André. Uns 30 quilos aí também. Eu sei que eu tenho que moderar um pouquinho. E eu sofri fazendo essa matéria, viu? O sacrifício de comer doce. E eu amo. Como eu já disse, eu sou uma formiga, né? E eu coloquei o nosso cinegrafista, o Rincon, no chinelo. A equipe ficou impressionada.